E, após reconciliação, Viola engana Mavi. Nos próximos capítulos de Mania de Você, dez anos após uma passagem de tempo, Viola cederá as investidas de Mavi e reatará com ele. No entanto, ao mesmo tempo, ela continuará se encontrando secretamente com Rudá. Depois de passar anos em Portugal para escapar da acusação de assassinato de Molina, o Kaiçara retornará ao Brasil com o objetivo de provar sua inocência e reconquistar Viola. Ao reencontrar seu antigo amor, Viola ficará abalada. Para encontrá-lo novamente, ela mentirá para o filho de Mércia, dizendo que sairá com uma amiga. E tem mais, em Mania de Você, Mavi ganha um aliado próximo de Rudá e aumenta seu nível de maldade. Além de tirar Rudá do Brasil e manipular para que Viola desista do romance, Mavi encontrará um aliado na comunidade do pescador, buscando informações sobre ele com o passar do tempo. O herdeiro de Molina notará que Berê, irmão do rival, é ambicioso e o controlará com promessas de emprego e dinheiro. Após o salto de dez anos na trama da novela das nove da Globo, o público verá Iberê trabalhando com Mavi, que se tornará um grande investidor em Angra dos Reis, onde estará lançando um resort de luxo. Por causa disso, Moema tentará esconder de Berê a volta de Rudá ao Brasil. A líder da comunidade estará em conflito com o sobrinho, que terá fechado os olhos para os problemas de seu povo e se deslumbrado com o trabalho ao lado de Mavi.